Tipo assim, pra mim Eles terem ficado com o Iamp Sendo que não era nem a primeira opção deles O Iamp sabia disso Porra, tipo Caralho, que parada esquisita E agora o Iamp tá lá O Iamp é bom, mas o time não sei se é tão bom O Tai é uma grande dúvida O Aituza, mano, parece que não tinha mid lane Ele pegar o Aituza, o damage foi o que sobrou Tipo assim Pra mim foi uma realidade extremamente caótica Não sei o que a INTZ tá fazendo da vida Não sei o que esperar Não sei o que esperar da INTZ E digo mais Eu Como Se eu fosse um torcedor fanático Da INTZ Eu ligaria um alerta vermelho Pelas atitudes da organização Nos últimos tempos Tá estranho, tá esquisito Um time que se diz campeão Porque é campeão Um dos maiores campeões Que a gente tem aqui Ou o maior campeão, não lembro Tomar as atitudes que eles estão tomando Não condiz Tchau, tchau Tchau, tchau